Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Um cara ou alguns que realmente, porra, seriam o que ela gostaria que aquele homem fosse, tão dispostos a ser, mas não vai sentindo nenhum esse cara pra ela. Tipo, volta naquilo que você falou, esse cara ele se mostra muito disponível e o que ela tá querendo não se mostra. É o lance do difícil, assim, que faz ela querer ficar ali viciada naquele cara? Com certeza, com certeza. O cara se coloca de uma maneira que se torna um desafio pra ela. Por isso que eu falo que não é só sobre a mulher, não tá relacionado a gênero. No teu emprego é assim. Perfeito. Se você quer ser promovido no teu emprego, você precisa ter uma conduta, uma postura de quem gera valor pra aquela empresa. Se você age pra manter o seu emprego, você no máximo vai manter o seu emprego. Então são comportamentos diferentes. Quem quer ser aceito e quem quer ser valorizado são comportamentos diferentes. Ah, se eu só quero ser aceita. Então se você só quer ser aceita, toma essa migalha. Se você quer ser valorizado, aí é outra coisa. Entende? E aí, de novo, você tá vendendo um carro. E aí, eu tenho dinheiro pra comprar o carro. Eu preciso do carro. Fiz uma avaliação no mercado. Eu levei meu mecânico lá. Teu carro tá pampa. Valeu. Sem pau. Fechou. Ó, meu irmão. Eu só preciso dar um toque na minha gerente pra liberar a grana. E... E tá fechado o negócio. Nesse intervalo, por algum acaso, eu escuto você falando, tipo, caralho, brother. O carro mal sabe que, pô, o carro vale 100 e tal. Mas, mano, eu venderia por 50, bicho. Que eu tô atolado. Cara, nesse exato momento, não é que eu não pago mais 100. Eu não pago 51. É. Porque você deixou claro pra mim que você vende por 50. Então, se você, entre algumas aspas, você se vende pra uma pessoa sem que ela faça esforço, pra que ela vai fazer mais esforço? Não vai fazer, bichão. Não vai fazer. Então, você precisa entender qual é o teu sarrafo. Que tipo de homem você quer? Que tipo de relacionamento você quer? O que você espera de uma pessoa? O que você espera de um relacionamento? E, se não for dessa forma, não me relaciono. Sacou? Aí, a partir daí, se o cara... E isso te torna muito interessante automaticamente. Uma pessoa que não precisa, se coloca, se posiciona, ela automaticamente, ela sai muito na frente da grande maioria. Pra você que já cansou de se dedicar pra uma pessoa que não te valorizou, se liga. Depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Coxas! Vou fazer isso no papo! perdão! Música 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 Música